O Ciro, esse crasher deixou todo mundo penalizado, né? Ano passado o cara desapareceu e era um gênio. E me conta a história, como é que foi que você conheceu esse produtor e fala um pouquinho do vinho dele aqui para os telespectadores. Essa é uma história interessante. Eu fui visitar a Áustria, participar de uma feira de máquinas, de um outro negócio. E adorei a Áustria, adorei a Viena e lógico que eu provei os vinhos do lugar. E eu me identifiquei muito com a uva branca que tem lá, a Gruneweltliner, que dá um vinho bem seco, um sabor diferente. É um show, é um show. Aí eu vi que tinha bons vinhos tintos, vi que tinha bons vinhos de sobremesa e aquilo ficou na minha cabeça. E eu voltei e comentei com algumas pessoas, não me lembro como o comentário chegou no consulado aqui. E aí, eu já era importador, era importador importante, então veio um convite para visitar a região vinícola da Áustria para ver se eu importava vinhos. Bom, você pode dizer, só um louco vai importar vinho da Áustria. Da Áustria. Mas nós fizemos tanta loucura já que deu certo, vamos experimentar. Então eu fui até lá. O que acontece? Eles imaginavam, bom, do Brasil, vamos oferecer o vinho mais barato, mais simples, etc. Então, quando chegou na terceira visita, eu falei, olha, não é isso que eu quero. Eu quero os top, eu já tinha estudado, né? Eu queria os vinhos produtores top. Então, eles me levaram a visitar os produtores top. Só que todos que eu chegava, não tem o vinho para vender, porque são pequenos, eles vendem na Áustria, tem uma característica interessante. É muito comum, você para o carro, a Austríaco, o Alemão, para o carro na vinícola, compra uma ou duas caixas de vinho, vai embora, eles vendem no varejo bastante. Tanto que não tinha para exportar. Bom, até que eu cheguei em um muito famoso, o Prager, eu adorei o vinho dele, falei, bom, eu queria importar assim o vinho. Aí eu falei assim, não, mas não temos quantidade. Aí eu falei, olha, eu perdi a paciência. Eu falei, olha, quem tinha que estar lá no Brasil com a bandeirinha da Áustria? Eram vocês, não eu. Você acha que eu vou ganhar dinheiro trazendo 10, 20 caixas de vinho austríaco? Vocês têm obrigação de fazer isso, não eu. Aí eu falei, espera um pouquinho, fui falar com o sogro, que na verdade era o dono da empresa. Aí ele voltou dali a dois minutos, falou, não, nós vamos exportar para o senhor. Então, saí de lá contente, e aí a última visita era no Craver. O Craver, na ocasião, ele dividia dois negócios, uma farmácia, ele era farmáceo, pouca gente sabe disso. É mesmo. Porque o vinho não dava para ele viver, Ele diz que ele vinha da farmácia. Ele vinha da farmácia e, por prazer e paixão, produzia o vinho, produzia o vinho de sobremesa espetacular. E é interessante que a hora que eu cheguei na casa, não tinha escritório, nada, era na casa dele, ele quando abriu a porta, ele falou, já sei que para o senhor não posso dizer não. E a história tinha corrido. Correu, todo mundo falou, tem um maluco brasileiro aqui. O senhor tem certeza, o senhor quer importar um vinho austríaco no Brasil? Eu falei, eu quero e tal, e provei o vinho maravilhoso. E foi um vinho que fez muito sucesso aqui. Ele é uma pessoa carinhosa, um artista, uma pessoa que aos 48 anos teve um câncer de pâncreas e morreu muito rapidamente, um pecado, todo mundo sentiu muito. Por sorte do negócio dele e da gente, o filho dele trabalhava já com ele e está seguindo os passos. Mas foi um caso puro de paixão e ele tinha um talento enorme. Ô Ciro, você tem clientes que são específicos de vinho austríaco, de repente, ou de vinho grego? Muito boa pergunta. Se você não quiser vender vinho austríaco, você procura a colônia austríaca. Se você não quiser vender vinho grego, você procura... Você está brincando? É, eu tenho vinho libanês, tem um monte de gente que gosta. Que é baú, musa. Não quer dizer que a colônia não come, mas não dependa disso. Olha, que gozado isso. Não dependa disso. Quem toma os vinhos do Craio são pessoas que gostam de vinho. Curiosos. Ou de sobremesa, por exemplo, que é um vinho maravilhoso, todo mundo gosta. Quem gosta de soterne gosta do vinho dele. Agora, o vinho austríaco, por exemplo, branco e tal, teve na executiva da TAM há pouco tempo, você vê o sucesso que fez o vinho. É quem gosta de vinho e tem mente aberta. Que bacana. São esses que tomam o vinho grego, o vinho austríaco, o vinho libanês. Mas como negócio, lógico que não compensa. Dá um charme na lista, mas como o negócio em si, é muito pequeno. Obrigado, Ciro. Obrigado, Ciro.